Ainda não há vacina contra a covid-19, mas para outras doenças também perigosas, já existem imunizações. O sarampo é uma delas e a campanha de vacinação vai até o dia 31 de agosto. Desde março, o governo realiza a vacinação contra o sarampo, a partir dos seis meses de idade. Mas nessa quarta etapa, o público-alvo é de 20 a 49 anos. Letícia tem 30 anos e uma filha de um ano e oito meses. Ela sabe a importância de manter em dia as cadernetas de toda a família. Sempre foi muito conversado aqui em casa, a gente tem tranquilidade e responsabilidade de dar a vacinação. Eu tenho exemplos próximos, minha madrinha teve polio, bilhete, ficou com problema para andar e tudo. Então sempre foi algo que minha mãe sempre foi bastante cuidadosa para dar tudo certo, para a gente ter saúde, para a gente ficar em paz. O Brasil chegou a receber da OMS em 2016 o certificado de país livre do sarampo. Mas no ano passado, a doença voltou a ocorrer em todo o mundo e aqui foram registrados 18 mil casos. E para erradicar novamente a doença, o Ministério da Saúde tem como meta vacinar este ano 90 milhões de pessoas. Talvez por causa da pandemia, até agora, apenas 4,2% do público-alvo foi vacinado. A gente recomenda à população que procure o posto de saúde mesmo em época de pandemia. Sabemos que estamos com a Covid-19, é fundamental o uso da máscara, o uso da higienização, do álcool gel. Mas vá ao posto de saúde, porque lá você terá um profissional que poderá cuidar de sua saúde.